Senhoras e senhores, boa noite. Autoridades, amigos, tradicionalistas, convidados. Um povo sem tradições é um povo sem raízes. Nossa entidade sente-se honrada nesta noite de gala em receber nossos convidados para que juntos possamos celebrar a construção de mais uma página da história de nosso CTG Alexandre Pato. Entidade esta que tem uma trajetória marcada por seus feitos através de todos os que aqui passaram e daqueles que no dia a dia ajudam a construir com o seu trabalho. O CTG Alexandre Pato foi fundado em 30 de setembro de 1953. São 62 anos de amor às tradições gaúchas e no culto das mesmas. Inspirado neste amor, convido a todos os presentes para cantarmos o hino nacional que tem letra de Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva executada pelo músico Carlos Arião. A Cidade de Francisco Manuel da Silva A Cidade de Francisco Miguel da Silva A Cidade de Bolsonaro A Cidade de Francisco Manuel da Silva Amém. 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 E das martins ela voa, o pasto e as contínuas, o soco do pão e da caita, dos ventos que sobram canções. O sabor do coração, o palado do perfeito, o sexo do pão e a castanha, da ninguém no lugar de feitos. O sabor do coração, o palado do perfeito, o pão e da caita, dos ventos que sobram canções, o soco do pão e da caita, dos ventos que sobram canções. O sabor do coração, o palado do perfeito, o pão e da caita, dos ventos que sobram canções. O sabor do coração, o palado do perfeito, o pão e da caita, dos ventos que sobram canções. O sabor do coração, o palado do perfeito, o pão e da caita, dos ventos que sobram canções. O sabor do pão e da caita, dos ventos que sobram canções. O sabor do pão e da caita, dos ventos que sobram canções. O sabor do pão e da caita, dos ventos que sobram canções. O sabor do pão e da caita, dos ventos que sobram canções. O sabor do pão e da caita, dos ventos que sobram canções. O sabor do pão e da caita, dos ventos que sobram canções. Esplomei a força que nos faz sonhar A banda que se lança, leva sempre a esperança Mas a visão antes de continuar Tem rodeio, tem uma luz, tem fé, tem história Na nossa trajetória temos muito a contar Tem água vermelha, vem provado no churrasco Certamente a rodeia voltar Assim se faz história dessa nossa gente Esplomei a força que nos faz sonhar A banda que se lança, leva sempre a esperança Na tradição adiante continuar Assim se faz história dessa nossa gente Esplomei a força que nos faz sonhar A banda que se lança, leva sempre a esperança Na tradição adiante continuar A banda que se lança, leva sempre a esperança Esta é a equipe da patronagem Que estará à frente na organização Do nosso evento tradicionalismo Que é um orgulho para todos nós Convidamos a todos os integrantes da patronagem Que possam neste momento ocupar o seu lugar E desejamos um bom trabalho Neste evento que por certo Será mais uma vez coroado de êxito Com este espírito e companheirismo E trabalho e dedicação A patronagem do CTG Alexandre Pato Comemora com seus convidados O lançamento deste rodeio Convidamos para que venham aqui à frente Para acompanhar o patrão Dirceu E a patroa Senhor Gerson Lula Senhor Gerson Lula Vice-presidente do MTG Neste ato sendo representado Pelo Senhor Manuel Ito Carlos Savaris Senhor Getúlio Cerioli Prefeito Municipal De Lagoa Vermelha Senhor Luiz Carlos Kramer Presidente da Câmara de Vereadores De Lagoa Vermelha Senhor Ronaldo Santini Deputado Estadual Registramos ainda A presença Das seguintes autoridades convidadas Alessandra Cristani Delegada Regional de Polícia Ana Catarina Lenzi Pacheco Vice-prefeita De Lagoa Vermelha Também agradecemos a presença Do deputado Muzato Que veio prestigiar o evento Giovanni Adrigui Presidente da OAB Subsessão de Lagoa Vermelha Agradecemos a presença Senhor Leodário Schuster Diretor da UNOPAR De Lagoa Vermelha Senhor Sérgio Belegaz Diretor da UPF Campos de Lagoa Vermelha Presença E a Riovaldo da Silva Presidente do Cintracom de Lagoa Vermelha Também agradecemos A presença Do presidente Reinaldo Girardi E também Do presidente Rafael Necomoceno Agradecemos a presença Do prefeito De Capão Bonito do Sul Dos municípios de Viraiaras Que prestigiam Que prestigiam o nosso evento Da mesma forma Queremos agradecer Aos conselheiros Hélio Ferreira Hélio Moreira Coordenadora Lauria Almeida Os patrones de entidades A imprensa Que se faz presente E destacamos Inclusive Que nesta noite O evento Está sendo Transmitido Através Da TV Tradição Nós convidamos Neste momento Para fazer uso Da palavra Senhor Luiz Carlos Kramer Presidente da Câmara De Vereadores De Lagoa Vermelha Boa noite a todos São os senhores E as senhoras Tradicionalistas Da nossa terra E da região Hoje é um motivo De orgulho Para o CTG Alexandre Prato Para não dizer Para o povo Lançando Mais um rodeio E mais Uma festa Do doce E da comida Campeira Portanto Eu espero Que este evento A realizar-se em janeiro Seja coroado De êxitos Com aquilo que vem ocorrendo Em todas As suas edições O rodeio De Lagoa Vermelha Está se caracterizando Como uma escada Cada Cada evento Um melhor Que o outro Então Em nome do poder Legislativo De Lagoa Vermelha Queremos saudar A todos Que compareceram Aqui Nesta noite E desejar Ao patrão Junto com a sua Patronagem Sucesso E aquilo que estiver Ao alcance Da Câmara De Vereadores Estamos Ao inteiro Dispor Deste CTG Obrigado Nós queremos pedir a gentileza Do deputado Usar Para que por favor Venha fazer parte Deste grupo Que está aqui a frente Junto com o patrão Atendendo O convite Do patrão Convidamos Convidamos neste momento Senhor Hélio dos Santos Pereira Representando Vice-Presidente Gerson Rondubic Para fazer uso Da Boa noite Boa noite a todos Prefeito Getúlio Deputado 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 Santini Doutor Cramer Gerson Vice-Presidente Do MTG E o meu Boa noite especial Ao nosso Arquidrião Patrão Dirceu Rá Senhores Tradicionalistas Comunidade de Boa Convidados Do CTG Alexandre Pato Para o movimento Tradicionalista Ataújo Através Através Sua federação O MTG É uma honra Muito grande Nós termos Nos nossos Quadros De afiliados Entidades Como o CTG Alexandre Pato Que promovem Uma festa Como essa Para lançar O seu evento Maior O grande Rodeio Que acontecerá Em janeiro Parabéns Patrão Pela festa Parabéns Patronagem Pelo belo evento E com certeza Nós teremos Um grande Rodeio E mais uma vez O movimento Tradicionalista Ataújo Se orgulha De ter entidades Desta existir Entidades Que fazem A tradição E a cultura Ataújo De forma Muito séria Como tantas Outras entidades Mas hoje O nosso Relajado É o CTG Alexandre Pato Parabéns Patrão E que tenhamos Um grande Rodeio Passamos a palavra Neste momento Para o deputado Ronaldo Centini Boa noite a todos Gaúchas Gaúchos Conterrâneos Vizinhos Quero fazer uma Saudação muito carinhosa Ao meu Grande companheiro E que tem me ajudado Muito na minha caminhada Deputado Quero saudar O meu patrão Dirceu A Marinha Que está aqui Junto com a nossa Patroa Saudar Prefeito Municipal Representante Do Prefeito Chega mais para frente Estamos indo mais para frente A causa da imagem Saudar o Dr. Kramer Sou Hélio E dizer para todos vocês Primeiro na alegria E na satisfação Que é Retornar à minha terra Uma semana Pouco mais de uma semana Após A grande eleição Que nós tivemos aqui E o apoio maciço Que tivemos na cidade Eu aproveito hoje Para vir aqui Participar do lançamento Desse rodeio Mas também para agradecer A todos vocês Meus conterrâneos Meus amigos Que depositaram Aquele voto de confiança Na nossa eleição Mas não posso deixar De fazer aqui Um agradecimento Muito carinhoso Ao Buzardo O Buzardo tem tido Comigo Dirceu Mesmo não sendo Uma pessoa Um gauchismo Como a gente Não define aqui Ele tem nos ajudado Muito no setor Tradicionalista Em todos os CTGs Que a gente chega Aqui no estado Do Rio Grande do Sul Onde tiver um CTG Onde tiver um parque De rodeio Tem ali Alguma coisa Do Buzardo E aqui no nosso Inclusive No nosso Aqui desde a época Da patronagem Anterior Do Domir Do Paulo Depois do Albuira Agora na tua patronagem Pode ter certeza Que vai criar uma marca Dele aqui Porque ele assim como eu Também acredita muito No tradicionalismo E defende O gauchismo Porque nós Que moramos Fora aqui Do Rio Grande do Sul Que moramos lá em Brasília Durante muito tempo Eu digo sempre Que eu matava Minha saudade de casa No CTG Joana e Caetano Brau Lá em Brasília Com o prefeito Getúlio Muitas vezes Foi jantar conosco lá Getúlio Quando nós fazíamos Os eventos prefeitos Era no CTG Que a gente fazia Então tudo aquilo Que a gente puder fazer Para valorizar Nossa cultura E a nossa arte Nós vamos fazer Com relação ao nosso Rodeio Que criou Na nossa festa Do churrasco Nosso Rodeio Internacional Eu tenho convicção E eu disse aqui Na tua posse E esse Rodeio Ele vem crescendo E vem ganhando Fama a cada edição E que você tinha Uma única missão Que eu tenho certeza Que já está cumprindo Junto com toda A tua patronagem Com toda a turma Que te ajuda A tua missão É fazer com que Esse Rodeio Seja maior do que anterior Para que o próximo Que vire Possa ser maior do que o tempo É assim que nós vamos fazer Com que o nosso Rodeio Ganhe fama Cada vez mais Parabéns A sua gente Xandir Pato Parabéns A minha querida Margoa Vermelho Mas acima de tudo Parabéns A minha querida O tradicionalismo Que vai com certeza A partir de janeiro Ter aqui na minha cidade Na nossa cidade A maior festa O maior Rodeio Já registrado Nos últimos anos Aqui no nosso estado Parabéns E viva o Rodeio Internacional Margoa Vermelho Queremos registrar De maneira toda especial A presença Na noite de hoje Do patrão Do CTG Porteira Do Rio Grande De Vacaria O patrão E em fortuna Também agradecemos Pela presença Neste momento Passamos a palavra Para o senhor Getúlio Semioni Prefeito De Lagoa Vermelho Muito boa noite A todos os senhores E todas as senhoras Cumprimento especial Ao patrão Terceu A patroa Agora Ao deputado Rosato O João Jackson Que representa O MTG Juntamente com o Hélio Cumprimento ao deputado Santini Um abraço muito forte Cumprimento Ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores Vereador Luiz Carlos Pranco Cumprimentar Os tradicionalistas Que estão aqui Cumprimentar A nossa vice-prefeita Municipal Os artistas De fora Que estão aqui Representando Muitos outros Que virão A Lagoa Vermelha Na nossa festa Cumprimentar Os representantes Das entidades Que se fazem Presentes Nesse lançamento Do nosso rodeio Da festa Nacional do Churrasco Da mostra De fotografias E de doces E de doces Campeões Renovar aqui A nossa vontade Patrão De que Possamos estar Juntos Mais uma vez E se o deputado Santini Fez uma Conclamação Para que o seu Rodeio Como patrão Seja o maior A minha é Para que todos Nós Possamos Te ajudar Mais Todos nós Todos aqueles Que se envolvem Nesse evento Todos aqueles Que fazem Com que ele seja O nosso Maior evento E aquele Que nos Mostra Para fora De Lagoa Vermelha Para o Rio Grande Para o Brasil Para o exterior Aquilo que nós somos Um povo Hospitaleiro Um povo amigo Um povo acolhedor Um povo Que tem o melhor Churrasco Do Brasil E um povo Que sabe receber Muito bem As pessoas E é por isso Que a cada Rodeio E a cada Festa nacional Do churrasco Que nós temos As pessoas Que aqui vêm Retornam No próximo E para isso Nós precisamos Continuar Unidos Trabalhando Cada vez mais Nos dispondo Cada vez mais Cada um de nós Cada um Daqueles que fazem Do nosso Rodeio Uma festa Extremamente Diversificada Atrativa E agradável Que nós possamos Nos empenhar mais Te ajudar mais Porque esta será Com certeza A maior festa Dos últimos anos Que seja Realmente Um grande abraço De Lagoa Vermelha Para o nosso CTG Que desde 1953 Honra a tradição Do Rio Grande do Sul E honra a nossa terra Boa noite a todos Para cumprimentar Coelho Ferreira Conselheiro do CTG Do MTG Presidente da Câmara Vereador do programa Nosso prefeito municipal O senhor O senhor O senhor Meu amigo Deputado Terra Terra que espelha As tradição De nossa cidade De nossa cidade E junto com essa história Cheia cheia de lembranças Cheia de histórias Momentos Saudades E superação Quando nos aproximamos Do terceiro roteiro internacional Décima sétima festa nacional Do churrasco E sétima moça de fotografia Doces e comida campeira Queremos destacar a importância E a grandiosidade desse momento O nosso roteiro Já se consolidou Como o maior evento turístico De Lagoa Vermelha Não podemos deixar de falar Da autenticidade Desse evento Que prioriza acima de tudo A valorização da cultura E a tradição gaúcha Abrangendo uma vasta programação Que vai desde a parte canteira Artística Cultural E de entretenimento A cada padronagem Dessa história Se consolida E deixa marcas profundas Em todos aqueles Que baseados na ideologia Do movimento Fazem o seu melhor Para que sejamos melhores Ser patrão E estar patrão Dessa entidade Me enche de orgulho 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 Que me faz bater no peito E dizer Entre o céu e a terra Sempre gaúcho E com a força Dessas palavras A alegria De poder recebê-los Em nossa entidade Em nossa cidade E poder convidá-los Para nossas festas Assim ao fazer o lançamento De mais uma edição De mais uma edição Do nosso rodeio Também quero agradecer A oportunidade de poder conduzir Como posteio Não está só Que a estrada foi bem feita E o caminho Ao caminho O caminho foi de vitória Vitória na festa Que cada um de nós constrói No seu dia a dia tradicionalista Na festa que é para vocês Homens e mulheres É para a Lágua Vermelha É para o povo gaúcho Sejam todos bem-vindos Pois aqui iniciamos Mais um ciclo de comprometimento Onde estaremos de porteira aberta Para todo o Rio Grande tradicionista Para o nosso país Para todos que desejam estar Na cidade amizade Lagoa Vermelha E o CTG Alexandre Prato Te espero Um forte abraço Para o tamanho do Rio Grande E um beijo no coração De cada grupo Muito obrigado Com a emoção De receber a todos E a certeza De realizarmos Um grande evento Em janeiro de 2015 Convidamos Para entoar o hino Rio Grande Que tem letra De Francisco Pinto Da Fontura E música Do maestro Joaquim José de Medanha E executada Pelo músico Carlos Ariano Pelo músico E su vez Por favor E meses E se inscreve Deouched em Pelo Amém. 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 Algumas apresentações, presença da Tatiane, do Carlos Ariel, do nosso coral e após o jantar será servido. Amém. 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 Nossas tradições mais lindas, mais verdadeiras, são aquelas que nos fazem sentir o verdadeiro prazer de viver a vida. A culinária gaúcha nos leva a experimentar esses prazeres. É com imensa alegria e convidamos para que deguste o verdadeiro churrasco de Lagoa Vermelha. A Universidade de Passo Fundo possui um legado de histórias, de conhecimento e, sobretudo, de apoio à cultura local. Contemplando com a oportunidade de conhecer o coral desta Universidade, numa colaboração do diretor do campus da cidade de Lagoa Vermelha, senhor Sérgio Peregaz, a quem agradecemos por seu empenho e dedicação buscando esse entrosamento Universidade e CTG. Apresentamos para os senhores o coral da UPR. Jornal da UPR. Diz anjo Acer A cria Acer 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 O meu braço com o rosa, O meu braço com o rosa, O meu braço com o rosa. Para louvar o meu destino, Com o freio com o sal de prana, Nem pensar me derrubar, Qualquer paixão me arrebata. Acordo em minha viola, Com seis rodas de espinho, Meu canto tem cor de sangue, Deu um beijo em gosto de vinho, Pude aprender minha milonga, Na água clara da ponte, E o canto do que eu quero, Mais que um aviso é uma ponte. O meu braço com o rosa, E o meu braço com o rosa, E o meu braço com o rosa, E os braço com o rosa, Pude aprender minha a pura, Amém. 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 Mais uma vez, um agradecimento especial ao Coral da UPF, que estão, sem dúvida alguma, aprilhantando o evento de hoje. Dando prosseguimento, nós teremos neste momento a apresentação aqui no palco principal da Tieteme. E em seguida já estaremos com a comenda São João Maria E com vocês então a Tatiana Bueno de Caxias do Sul Vencedora de vários festivais para o aplauso dos senhores A Tatiana Bueno de Caxias do Sul 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 Repetir A Mão Vem me dando soco e eu prendo-lhe um sapo A Tatiana Bueno de Caxias do Sul 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 A Tatiana Boca A Tatiana Bueno de Caxias do Sul A Tatiana Bueno de Caxias do Sul A Tatiana Bueno de Caxias do Sul Anduve brindando al Pueblo Buscándome A Tatiana Boca Exluyes como mi sangre de Chalde E siente o que desludo sobre mi piel Um rio de primadeiras te adorare Orilhas de tu sonrisa eu sou feliz Não quero partir de novo, miangapirí Miangapirí silvestre luz de valená Tive o rubor de verde e gris de mañez Mi resplandor, mi atardecer, mi tarabiz E é seu aqui, dentro de lá, miangapirí Amém. 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 Agradecemos, então, a apresentação da Tatiana, nessa programação especial de hoje. Fazer cultura é antes de tudo proporcionar tempo, entusiasmo, motivação e dedicação pelo que se gosta. Assim como São João Maria, que doava-se ao tempo para causas humanitárias, nós estamos pessoas dedicadas à nossa entidade e que valorizam, transformando-a cada vez mais num agente de cultura e de valorização das tradições gaúchas. Nossa comenda São João Maria, em sua terceira edição, homenageia essas pessoas que se destacaram na atuação e na manutenção desta cultura. A vida nos ensina que cada momento é único. A perpetuação da história da nossa entidade ficará mais rica e fortalecida com suas presenças neste momento. Destaca-se na colaboração e no incentivo ao desenvolvimento desta cultura, por duas gestões, prefeito de nossa cidade, colocando a Prefeitura Municipal à disposição de nossa entidade. Recebe a atuação, Sr. Getúlio Serioli, para a entrega, Sr. José Vieira de Carvalho. Abre a entrega, Sr. José Vieira de Carvalho, Destacada atuação na área campeira, capataz do quadro de laço Piquete Cabanha do IT. Grande incentivador desta tradição, inclusive lançando e laçando com suas duas filhas, Lissiane e Liane. Realiza um dos maiores torneios de laço de nossa entidade. Recebe a comenda, senhor Marcos Avila. Fará entrega às suas filhas, Lissiane e Liane. Fará entrega às suas filhas, Lissiane e Liane. Fará entrega às suas filhas, Lívia e Liane. Fará entrega às suas filhas, Lívia e Liane. Fins. Político destacado no cenário municipal, grande incentivador do tradicionalismo, sempre buscando auxiliar a nossa entidade, recebe a comenda o senhor Luiz Carlos Kramer, sendo representado neste momento pelo vereador Valdir Poumati. Estará fazendo a entrega a senhora Marília Dornelis. Grande tradicionalista, exercendo em várias patrulagens destacados cargos dentro da nossa entidade, conhecido pelo seu amor à gaita e pelas danças tradicionais. Nós estamos falando do senhor Eloy Moreira de Souza. É o senhor Hélio que recebe a comenda de sua neta, Júlia Schuster de Souza. Então, o nosso agradecimento. Ao senhor Eloy Moreira de Souza, que há muito tempo vem carregando essa bandeira do tradicionalismo aqui no nosso CTG Alexandre Pá. Convidamos a todos os homenageados com a comenda São João Maria para que venham fazer uma foto com o patrão de nossa entidade e a sua esposa-nora. Convidamos o prefeito Getúlio, Hélio Moreira, também o Marcos, e o vereador Polmático, que representa também o presidente da Câmara e vereadores para que venham para a foto oficial. Convidamos o prefeito Getúlio, Hélio Moreira, também o Marcos, nós teremos para fechar a nossa noite com chave de ouro, um show com o Carlos Ariel. E o patrão está convidando a patronagem para que, na escada de acesso, a patronagem possa fazer uma foto oficial então. Enquanto isso, vamos apreciar o talento do Carlos Ariel com os senhores nessa noite maravilhosa. E o patrão está convidado ao nosso site. Música 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 no rodeio, nós temos um show e o gaieteiro aqui da Lagoa, Vinicius Bianchini, na quarta-feira de noite, e guardar o pessoal lá. Obrigado, então vou deixar a última instrumental. Amém. 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 Amém.